O Rito Fulano-Dezembro é um lugar importante para o processo de luta timor-leste. Também o Rito Fulano-Dezembro é um lugar para a indonesia com a força militar para a invasão do Timor-Leste. A indonesia mobiliza a força militar, a força terrestre, a força aéreo e a força naval para a invasão do Timor. E agora, o Estado Timor-Leste valoriza a força de mortais russos saudáveis na lima-nula e sem rito, onde é a lote e a jardim dos heróis metinaram. Hoje, dia da memória, consagrou a lei russi-lei nº 3-2016, 25 de maio, e que a lei russi-lei russi-lei nº 3-2016, 25 de maio, restos mortais e mortais nº 3-2016, 25 de maio. Hoje, hoje, inclui membros do Comitê Central Fretilín, no quadro superior Cercélu, pois e componente armada, Valentil. Quadros civis non-militares, não dá servidor povo nº 3-2016, lá sura colen no sacrifício nebedeit. Núdar soldado ca comandante Valentilnian, anúdar quadro político superior Calai, jäfretlin Calai, jäfretlin, kãnúdar nacionalista, aní luta libertação, o que vitrassig, ideida, ki a ni historia rásig, atuita sura, oi loron, nobabebeg. Historia ida, E a experiência éida, lissão éida. O sida éida que nem a história, e também a aprendeu em São Moris, no dar cidadão Timor-Oan, e aí tem a raia em Timor-Leste, livre e não independente. Moris, no dar Timor-Oan, significa até nem a dom e povo, não a pátria. E daí nem a que legado bota, o sida éida, e aí tem a dom e povo, não a pátria, mas que a sida aceita esse sacrifício, pois a minha família não mora, e a podida está na luta da libertação nacional, e a razão ressuscita, não a incerteza, não a lei. A sida é minha memória, e a outra é a cruz. Restos mortais, os saudosos sida, e a falta de descanso, e que os neve prepara, os russistas do Timor-Leste, o digno. Marca presença e cerimônia, Presidente do Parlamento Nacional, Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal de Recurso, ex-Presidente da República, Ramos Horta, ex-Premiro-Ministro, Maria Alcâterre, no Família Saudoso Marte de Sira. Exébio Oliveira, Tito Livio, Exébio.